Nós estamos muito orgulhosos de lançar hoje nosso projeto com o Circular Economy, que nós vamos lançar em turnos com a escola básica na Aruba. Isso aqui é um passo mais em relação à direção com o compromisso que nós temos para fazer Aruba um pouco mais verde. Desde o início de mais ou menos um ano passado, a Aruba Bank, a sua meta é sempre para Aruba, que é um lugar mais agradável para nós vivermos. Aqui nós queremos Aruba estar junto com os nossos partners de Impact Blue, e nós começamos a começar desde o ano de 2017, com a iniciativa da nossa Green Wave Initiative, com o nosso foco sobre a sostenibilidade na nossa isla. e a colaboração com a Aruba Bank está muito importante para Impact Blue. Nós valoramos algo que nós temos em comum com a Aruba. A Aruba Bank também está um dos founding partners de Impact Blue, e está formando parte de nosso Board of Directors. Nós estamos agradecidos com a Aruba Bank, com a BINCO e a ideia para juntos desenvolver um bonito projeto aqui, e para escolher a nossa experiência de Impact Blue. A BINCO e-book que nós produzimos está com o input de um experto de educação também, e isso aqui está para segurar com o nosso hábito circular. E para Kiko, uma economia está muito importante para Aruba. A Aruba depende primordialmente da importação de todos os produtos de nossa vida diária, seja aqui na casa, na trabalho ou na escola. Também, o nosso Rondoná para Lama. Está turco com 30 Aruba, tem que vai um caminho depois de seu uso. O projeto consiste em dois iniciativas. A primeira iniciativa está onde nós vamos visitar a escola e, junto com o Blue Impact para a Cina, explicando o que é a circular economy de maneira que nós vamos compreender. Então, em um idioma. O que é um exemplo que nós vamos viver de nossa comunidade, mas também no exterior. O que é que nós vamos adaptar e usar aqui na Aruba, em uma classe, ou também em uma casa. Banda de Asaqui, uma vez que nós temos uma apresentação e que nós vamos compreender o que é a circular economy, nós vamos fazer um vídeo para que nós vamos visualizar o que é o significado. para que nós vamos compreender o conceito aqui um pouco mais. E o Banda de Asaqui, nós vamos receber um vídeo aqui para que nós vamos ter informações sobre o que é a circular economy para que nós vamos aplicar o que nós vamos aplicar. Mas também, nós vamos fazer o que nós vamos fazer com os amigos ou com os sociais, para que nós vamos entrar no mês para criar uma consciência sobre o que é a circular economy. O que é o primeiro iniciativa aqui, nós vamos fazer o que é o Circular Economy School Challenge. Isso significa que nós vamos pedir para a escola para pensar em um projeto que nós vamos fazer o que é a circular economy para apresentar isso aqui para nós. Cada escola pode participar com um grupo, então, nós vamos fazer um premio fantástico para a escola. O primeiro premio está de R$10,000, o primeiro premio está de R$7,500 e o terceiro premio está de R$5,000. O primeiro premio está de R$5,000. Então, se eu vou, como escola, vou te avisar o nome, que é só essa sessão, essa é a fã, vou não me estar participando no challenge, porque vou te avisar o nome, que é a informação para mim, já vou te registrar a minha escola, essa é a possível. Nós estamos começando a registrar desde a hora, não vou registrar até o dia 31 de dezembro, o link vai abrir para o nosso website, para essa sessão andar em classe, mas, para o School Challenge, se a registração vai ficar um pouco mais largo para abrir, então, talvez, eu vou te desejar mais informações para me registrar para o challenge. Mas, para essa sessão, não tenho que aplicar para essa sessão, para registrar para essa sessão, para o dia 31 de dezembro.